Oi galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Então, hoje eu vim fazer um vídeo de favoritos de março. Eu demorei um pouco pra fazer esse vídeo, mas... Enfim, tá aqui. Março foi um mês meio corrido pra mim. E no final do mês eu não consegui... Dia 30 eu não consegui gravar esse vídeo de favoritos. Então ele vai ao ar em abril, porque dia 30 de março foi meu aniversário, então eu fiquei meio que enrolada pra gravar vídeos. Mas enfim... Então, eu vou começar com produtos de pele. Gente, esse mês eu tava muito preguiçosa. E eu não usei muita coisa, assim, de cuidado com a pele. Eu fiquei realmente com preguiça de fazer isso. Então, a primeira coisa que eu usei foi... Que eu vou mostrar é o leite de rosas. Fresh. Eu não vou mais usar isso, eu vou comprar um demaquilante. Eu vou tomar vergonha na minha cara e comprar um demaquilante. Porque isso tá me irritando os olhos. Todo mundo sabe que isso tem álcool. E eu tô usando álcool nos meus olhos, então... Tá agredindo demais. E não vou mais usar isso. Já tava até acabando. Graças a Deus. De hidratante eu comprei esse aqui, da Solutions da Avon, que ele é o Balance Day. Ele é pro dia, ele é anti-brilho e tem FPS 15. Oil free. Detalhe que ele é oil free. E é livre de óleo, tá? Só que... Como o produto pode ser livre de óleo, não oleoso, se contém glicerina. Estão vendo aqui? Gente, ele deixa a pele oleosa. Principalmente na zona T, que é o que ele promete não deixar. Ele deixa os poros entupidos, sabe? Você sente a sua pele melequenta. Então o que eu faço? Eu uso ele e depois venho com esse papel de seda ou um removidor de oleosidade. Pra tirar esse óleo da minha pele. Aí eu consigo usar ele. Porque senão... E eu não vou jogar fora. Até porque... Nem foi comprado. Foi um presente, tá? Eu achei que ele ia funcionar pra minha pele, mas... Não deu. Ah, eu não mostrei ele direito. Ele é lindo. Olha a embalagem. E tem essa parte aqui, metálica. Pro corpo, eu confesso que eu não hidratei meu corpo diariamente. Não hidratei muito. Mas o pouco que eu hidratei foi com esse aqui. Ele é da Nasca e ele é origem corpo. Tá? Continuando na pele. Eu usei esse mês muito essa base aqui da Von Kortrange. Que é a base líquida. Usei bastante ela. Ela também não é oleosa. Ela segura de oleosidade. Ela é bem leve. Usei esse mês. Todos os meus pós compactos eu consegui usar. Usei bastante esse aqui da Jasmine. Que é um... E ele é assim. Ele estava claro pra minha pele. Só que agora eu tô conseguindo usar. Tá bom? Usei também pra poder acabar o meu da Jekiti. E acabou. Como bronze e blush eu usei o da Tango. Que ele é o Splendid Face Folder. De Waking Color Mode. Ele é... Essa cor. Tá? Se dá pra ver. E usei também o da Colortrend. O Café Médio. De corretivo eu usei bastante o da Vult. Esse aí eu depotei. Coloquei nesse potinho aqui. Mas ele é o número 1 da Vult. Ele é mais amarelado. E também usei bastante esse meu da Abelha Rainha. Tá bom? O que mais? Bom. De maquiagem eu usei bastante esse jumbo. Esse jumbo da Bella. Ele é branco. Ele é muito macio. E eu gosto de usar como base de sombras. De lápis eu usei bastante o da Jekiti. E meu... O meu Super Colation já havia acabado. Então o que eu fiz? Eu tirei aquele negócio do... Aquele dosador que vem dentro. Tá vendo? Eu tirei e reaproveitei o resto de máscara que tem aqui dentro. Eu gosto muito desse língua. Tá? É... Paleta de sombras. Eu usei bastante esse aqui da Vênus. Ela é... Número de cor 1G. E ela tem vários tons neutros. Tá vendo? São... Tem colorido, mas também é neutro. E eu gostei bastante dessa paleta pra usar. Porque ela tem look pra dia, tarde e noite. É... De Balmy eu usei esse aqui que ele é o Luxo. Beijo pra farmácia. Ele é uma manteiga de cacau. De batom eu usei bastante o da Jekiti. Só que ele não está aqui. Ele está na minha bolsa. É... Pra cabelo. Eu usei bastante o meu shampoo. Seda Clima Resiste. E o condicionador. SOS. A Constituição Estrutural. Pra fazer a hidratação. Esse aqui. Professional Hair. E é isso, gente. Ah! Esqueci de uma coisa. O meu perfume. Eu usei bastante esse mês. Esse aqui. Ele é um floral. Ele é da Avon. Que é lindo. Da Rizzi Riz. Eu espero. E são meus favoritos. Então, galerinha. Esses são meus favoritos. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Tchau, tchau.